Bom dia pessoal, vou apresentar então o Luiz Leão, ele é atualmente Curse Manager na Audacity, coorganiza o Google Developer Group de São Paulo e atua em diversas áreas voltadas para empreendedorismo e inovação. É responsável também por um grupo de estudo de internet das coisas, e ao ter no Red Bull Station, pelo programa Startup in School. E o título da palestra é Internet dos Trens e como não colocar fogo em casa. Então, Luiz. Vocês perceberam pelo tanto de fio que é fácil fazer isso. Primeiramente, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. O legal é que eu não sei quem está me ouvindo, né? Então vai ser meio tipo, ó, estou falando com você, estou falando com você. Vai ser divertido. E é engraçado como todo mundo, internet das coisas virou uma buzzword, né? Quem já pegou algum device que estão chamando de IoT hoje? Quem tem algum device hoje de IoT em casa? Você tem? Legal. Primeiro, pedir desculpa pela minha voz, que eu estou gripado, então vou ter essa voz de pato durante um bom tempo na palestra. Mas eu sou de Minas, né? E aí quando a gente fala internet das coisas, o que é coisa em Minas? Basicamente, a gente fala que é internet dos trens. Então eu fiz essa brincadeira exatamente para tentar retomar o meu sotaque mineiro. E quando eu falo não colocar fogo em casa, a primeira coisa que eu vou demonstrar para vocês é como usar a web para tomar proveito dessa nova onda de dispositivos conectados, né? E fogo me remete a um projeto que o Google lançou agora, que é o Firebase. Então eu vou mostrar como que vocês podem fazer isso com o Firebase, inclusive. Como me apresentaram no início, eu faço parte do Dash hoje. Eu sou o que eles chamam de course manager, então eu cuido dos cursos de Android lá no Dash aqui no Brasil. A gente está há quatro meses agora com o escritório aqui. Então se precisarem de alguma coisa ir de lá, só me pingar, depois posso passar cartão para vocês. E faço parte do GDG São Paulo, que é uma comunidade desenvolvedores voluntária, né? Eu sou organizador lá, tem cinco anos que a gente está com o GDG São Paulo rodando aqui. E se estão mais que convidados a participar das atividades do GDG, ou se quiserem também propor alguma atividade, fiquem também à vontade. A lógica é que é uma comunidade desenvolvedores em que os próprios desenvolvedores se ajudam e crescem, não só profissionalmente, mas do ponto de vista de acesso à tecnologia e de compartilhar conhecimento. Eu não vou ficar mostrando muito código para vocês aqui, tipo, acho que o objetivo hoje não é ficar codando e escovando bits, né? Principalmente quando a gente estava trabalhando de internet nas coisas. Mas eu subi, todos os exemplos estão nesse GitHub. Luiz Leão, aí tem o internet dos trens lá. Então vocês vão poder ver o fonte, inclusive dos testes que eu fiz com o Amazon Echo, tá? Feita essa apresentação, né? Então não vou demorar muito, nem parecer muito estranho. Vamos voltar ao tópico. A primeira coisa que eu tenho que discutir com vocês, na verdade, é que a gente fala, primeiro, né? Como conectar essas coisas à internet, né? O conceito de internet das coisas hoje está muito associado às pessoas que acreditam que ligar um relé usando o celular, ele é a internet das coisas. E não é bem isso, né? E não é de hoje que a gente fala isso. Esse termo, ele está famoso agora, mas ele foi, a primeira vez que ele apareceu no mundo foi em 2009 por causa desse cara, Kevin Ashton. E ele pensava que a internet das coisas, na verdade, estava mais relacionada à rede de dispositivos do que à web em si, né? Tanto que a gente vem no evento hoje, o termo apresentado é IOTW. Por que tem essa separação? Porque os dispositivos reconhecerem não significa exatamente que eles vão fazer uma conexão na nuvem, né? E a nuvem é o ponto principal que a gente tem hoje para conseguir dar escala nas coisas. Eu gosto de mostrar um conceito, fazer uma metáfora do que seria a internet dessas coisas. A internet dessas está aí, né? Para manter o mineirês. E esse vídeo, ele não é um objeto conectado, mas ele demonstra o que o Kevin fala sobre essas formas que se auto-identificam, tá? Então, vou mostrar o vídeo agora. Significa que se eu tenho um dispositivo nessa rede e, de repente, é qualquer outro dispositivo próximo, o fato de eu comunicar com um dispositivo, ele pode passar a informação para frente, né? Quer dizer que se eu tiver uma nuvem de dispositivos, o que que vai acontecer? Pensar nesse conceito de que um esportivo novo pode entrar na rede, ele vai poder te ajudar, por exemplo, a criar uma espécie de cluster de dados, cluster de processamento, por exemplo. Um esportivo estragou, o outro pode assumir a função dele. Então, quando o Kevin coloca esse conceito, eu acho que a grande questão é, como que a gente pode criar um esquema, uma rede, de fato, em que não só eu estou consumindo a função principal daquele dispositivo, mas ele está compartilhando essa função com todos os outros. E aí não importa se é na sua casa, não importa se é na empresa, não importa se é na indústria, não importa se é na cidade ou na rua, não importa se é num carro, né? A questão é que ninguém ainda está pensando nesse ponto de vista. Todo mundo está falando assim, ah, vamos conectar na nuvem, vamos conectar na internet. E esse exemplo aqui é basicamente isso, quer dizer, é um módulo de bateria aqui embaixo, né? E aqui tem um buzzerzinho, um LED e um sensor de luz. Você já consegue transmitir dado com isso. Parece besteira, mas isso já é o ponto mínimo para você fazer qualquer tipo de transmissão. Então, se a gente quer colocar dispositivos conectados entre si, será que a gente não está tentando pensar uma nova forma de interfaciar o ser humano com as máquinas? Não só o fato de que a gente já tem um celular no bolso o tempo todo, mas fazer com que as máquinas entendam a nossa vida e nos ajudem com isso? E aí o Kevin, ele coloca um outro ponto, tá? Lembrando que isso aqui, em 2009, ele estava achando que o RFID ia ser IoT, tá? Então, imagina, o sistema de contato sem fio era a nova revolução que ia trazer a conectividade para todas as coisas. Ele fala assim, quer dizer, se a gente tivesse computador que soubesse tudo que poderia saber sobre as coisas ou sobre o ambiente, na verdade, utilizando dados que eles conectaram e eu deixo isso bem negrito, sem nenhuma ajuda nossa, a gente seria capaz de rastrear, contabilizar e, no final, reduzir custo e conseguir otimizar os gastos. Quer dizer que o que ele está falando para mim é assim, eu preciso ter alguma forma não de permitir que o humano impute dados, que ele permitir que o humano use um botão para ligar e desligar as coisas. A gente quer fazer exatamente o contrário. Parece engraçado, mas o que a gente não quer hoje, do ponto de vista do conceito de IoT, é que a gente seja mais um apertador de botões. A gente quer que as máquinas tomem as decisões pela gente. E a gente já faz isso sem querer. Quando a gente pega, por exemplo, um Waze e segue cegamente a direção que ele está dando, a gente está deixando a máquina tomar as decisões para a gente. Então, se é assim, legal, será que a gente está engolindo isso de certa forma? Talvez. A questão é, até que ponto, qual que é o limite que a gente vai ter nessa definição? Qual que vai ser a... É bem engraçado colocar isso, porque tem um certo ponto em que a máquina vai tomar alguma decisão que a gente não goste. E aí tem três conceitos de IoT que eu acho que é bem legal a gente abordar e todo mundo... Quem aqui quer desenvolver algum hardware para IoT? Duas, três, pouca gente, tem mais gente que tem que desenvolver hardware, gente. Quem aqui gostaria de desenvolver alguma coisa que consumisse esses hardware? Legal. Quem gostaria de fazer isso usando somente web? Quem gostaria de fazer isso usando o aplicativo nativo? Ó, tem uma pessoa de nativo, ó, tem uma pessoa de nativo. Boa. É... Não tem nenhum problema, tá? Com nativo e web, tá, galera? É só por uma questão assim, tipo, como que vocês vão consumir isso? Qual vai ser a interface que vocês vão fazer com esse hardware? Dentro desses três pontos, eu perguntei isso por quê? Dentro desses três pontos a gente tem alguns conceitos, né? Computação de presente é um, tecnologia calma e coisas que pensam. Quem que já vai falar de tecnologia calma alguma vez? Só o Lucas. É... Quando a gente fala de computação onipresente, isso tá bem claro, né? Tipo, tem um computador nesse relógio. Pode ter um computador nesse... nesse laser pointer. Pode ter um computador nessa bazuca aqui. Pode ter um computador nesse Giroflex. Isso... É... Tá muito fácil implementar hardware hoje, tá? Comparado com o que era, sei lá, 10 anos atrás. Então, computação onipresente é um... é um conceito que tá bem tranquilo. O que é legal, além de computação onipresente, é o segundo conceito, que é computação calma. Que é o quê? Cada vez mais tá bem claro que a gente é... tenta utilizar das pessoas é... menos tempo possível. A gente não tá mais é... debatendo sobre qual vai ser a melhor interface. A gente tá debatendo quanto tempo que a pessoa vai gastar usando o seu aplicativo. É... O próprio Google mesmo, ele criou um projeto agora que chama um conceito, que são os micromomentos. Eles apresentam isso como conceitos relacionados à publicidade. Mas é por quê? Cada vez mais as pessoas estão usando o aplicativo hoje, durante 10 segundos, fecha o aplicativo e vai fazer outra coisa da vida. Mas a questão não é o fato de você utilizar o aplicativo durante um longo período de tempo. É você utilizar em pequenos cursos, pequenos períodos de tempo durante o dia todo, né? Quando vocês vão na tecnologia calma, eu preciso explicar o que que é isso pra vocês? Eu precisei explicar? Mas, tipo, se você por acaso estiver com um X vermelho ali, você sabe o que que significa? Qual que é o significado disso? Alguém, quando vocês pegarem o primeiro voo na vida de vocês, alguém explicou pra vocês que isso, se você estiver vermelhinho, você não vai adiantar, você vai ficar lá fora? Mas vocês compreenderam que, tipo, tava fechado em algum momento. Tecnologia calma é uma forma de você demonstrar alguma informação sem tomar muito tempo do usuário. E quando a gente vê, por exemplo, a questão dos assistentes hoje, é isso que tá acontecendo, tá? Então, se eu coloquei aqueles três termos, tecnologia calma, computação de presente e coisas que pensam, o ideal é que essas coisas que pensam, elas façam uso dessa tecnologia calma, de forma que eu consiga explicar pro usuário, pra aquela pessoa que tá utilizando essa tecnologia, uma informação, um conceito sem tomar muito tempo dele. Quando o NERST, ele fala que tá 68 aqui, no caso, é a temperatura, eu não preciso dar nenhuma outra informação pro usuário. Ele só precisa saber que a temperatura da casa dele tá setada dessa forma. Ao mesmo tempo, esse aqui em cima, esse lado esquerdo é o Google Home. Vocês viram o lançamento dele? Quem viu? Legal, quem não viu? Só pra fazer todo mundo levantar a mão, né? Legal. Esse Google Home, ele é basicamente o concorrente desse daqui, que é o Amazon Echo, tá? A grande diferença do Google Home é que ele tem a plataforma do Google à disposição, né? Então, toda a questão do Google Now e de usar a informação do usuário pra falar onde ele tem que estar, quais são os eventos principais, qual o tempo que ele vai demorar pra sair de casa, ir pro trabalho, e tudo relacionado ao cotidiano dele, o Google vai utilizar esse device pra fazer isso. A grande questão aqui é que, quando esses dispositivos começam a conectar entre eles, é que fica legal a brincadeira, tá? Então, significa que, se eu tenho um assistente pessoal e, de repente, ele descobre que eu, ele, não só descobre que eu tô em casa, mas eu começo a interagir com ele em determinado espaço da casa, ele sabe, por exemplo, onde que ele tem que priorizar a calefação, dependendo da situação, dependendo do lugar que ele tá. Ou ele sabe que ele tem que priorizar, por exemplo, se acontecer alguma coisa na cozinha e eu não tô, tem alguma emissão de alguma coisa queimando na cozinha e eu não tô lá, e, de repente, eu tô num quarto, ele tem que me notificar no quarto, assim, opa, tá acontecendo alguma coisa errada aí, se você ia lá ver o que que tá acontecendo. Então, coisas que pensam só vão fazer sentido quando elas estiverem realmente conectadas. E um dos grandes exemplos que eu tenho, que eu gosto de dar, é com relação a essas lâmpadas, né? Essas lâmpadas da Philips, elas têm um roteadorzinho, e o que é mais legal delas não é o fato de você controlar a lâmpada pelo celular, ela tem uma API. Então, significa que qualquer desenvolvedor que consiga, que pegue a documentação dela, ele vai conseguir fazer, por exemplo, com que um aparelho de TV, que foi criado bem antes dessas lâmpadas, ele possa utilizar uma feature dele, que é esse esquema que ele chama de ambilight, né, de luz, e transformar todo o ambiente usando as lâmpadas. Com o quê? Com o software. Então, significa que equipamento legado, eu consigo fazer uma conectividade entre eles, né? E a gente não via isso antes. É engraçado isso, né? Tipo, não tinha uma preocupação com conectividade, ou pelo menos com que você aproveitasse as coisas que já estavam criadas. E infelizmente, ou felizmente, a hardware, a gente não consegue mexer muito, né? Então, se você fez, tá lá feito e acabou. E aí, pensando do ponto de vista de interface, né, eu gosto de colocar esse exemplo desses cartões perfurados, porque eles usam o cartão perfurado para definir o padrão de confecção de uma estamparia. E a gente viveu isso nos primórdios da computação, não teve jeito. E as interfaces estão mudando, né? Então, se isso aqui foi em 1900 bolinha, isso aqui foi numa situação bem próxima da nossa. Quem nunca mexeu no Prompat do Dois? Alguém nunca mexeu no Prompat do Dois aqui? Ninguém levantou a mão, né? Pô, vou ter que fazer a pergunta ao contrário. Quem já mexeu no Prompat do Dois? Então, quando a gente tá falando de experiência, quando a gente tá falando de interface, a gente não tá mais numa situação em que o usuário, ele é um cara que fica esperando a interface dar uma resposta, né? Tá muito mais o contrário. A interface tem que começar a consumir mais a gente. E aí, voltado para IoT, quem assistiu esse filme? Legal. Quem sabe que filme é esse? Eu tenho ideia. É o Her, né? Quem assistiu o filme e torceu para esse cara, Richard Hanson? Quem assistiu o filme e torceu para esse cara? Então, esse filme é legal porque ele acaba criando uma espécie de conexão que eu acho que representa muito o que vai ser o futuro desses assistentes pessoais, né? Então, por exemplo, quando a gente fala de internet das coisas, isso aqui é nessa coisa virtual. Então, esse que é o conceito das máquinas, de fato, é interagirem com os seres humanos, né? E aí, pensando no device, o que a gente tem hoje, né? Porque isso ali é ficção, não é a realidade ainda, né? Espero que seja uma realidade breve, mas... Hoje, a gente já tem pessoas pensando, não só do ponto de vista de software, que vai interagir com esses devices, mas também do ponto de vista de hardware, tá? De software, tem uma coisa que... são esses seis pontos que são importantes de abordar, principalmente se vocês forem desenvolver alguma coisa para o usuário, né? Fácil de configuração, né? Tem que ter uma ótima experiência dentro do processo de configuração. Quem aqui já desenvolveu para o Arduino? Ou já fez alguma coisa com hardware? Vocês já tiveram que conectar Wi-Fi? Só que vocês sempre configuram Wi-Fi de casa, né? Como é que vocês têm que fazer, por exemplo, no caso de um usuário que vai pegar um hardware seu, vai tirar da caixa e vai configurar na casa dele? Você tem que fazer um programa no seu aplicativo, que ele abre um Wi-Fi local, criar um aplicativo que vai conectar nesse hardware, vai configurar o seu próprio Wi-Fi, vai ter um esquema de segurança de que se o Wi-Fi não conectar, ele volta na configuração original para você reconfigurar de novo, você vai ter que confirmar se ele entrou de fato na sua rede. Se você fizer esse tipo de experiência, se você não programar isso, o cara vai ter que, se fosse o seu Arduino, tá? Ele vai ter que pegar o seu código fonte lá na mão, mexer na senha do Wi-Fi e gravar o firmware de novo. Acho que vocês não conseguem vender 10 hardwares desse para o usuário. Não dá, porque, primeiro, o usuário não sabe, muitas vezes não vai saber programar, não vai ter os softwares necessários para fazer o upload de firmware no hardware. E mais do que isso, tipo, a função do teu hardware é fazer outra coisa, não é fazer o usuário programar ele, né? Pensando, então, essa é a questão relacionada à experiência de configuração, tá? Os outros pontos, controlados por dispositivos móveis. Queira ou não, a gente tem que ter alguma forma de interagir com esses dispositivos com o aplicativo, tá? Aí não importa se ele vai ser web, se ele vai ser um aplicativo nativo, a discussão não é essa, mas permitir com que ele seja configurado, que ele seja controlado, então, configurado e controlado por um dispositivo. Ele tem que se adaptar à situação que ele está ao ambiente. Então, tipo, a minha casa que tem Wi-Fi X, numa frequência Y, não vai ter a mesma configuração, por exemplo, da tua casa que tem Wi-Fi, mas que, de repente, tem muito dispositivo que está conectado via rede Ethernet, né? Vocês veem, tipo, a minha casa é isso aqui, né? Então, tipo, é sempre um monte de fio. Não dá para você considerar que você vai ter o ambiente perfeito o tempo todo. Tipo, configurar a internet no evento é um saco, né? Então, tipo, o que eu tentei fazer aqui foi simular mais ou menos os mesmos forcheadores que eu tenho em casa, e você vai encontrar situações completamente diferentes, locais que têm muita interferência e por aí vai. Ficar melhor com o tempo. Isso aqui é o mais importante quando a gente está tratando da questão de hardware, né? Porque você não consegue, de repente, soldar um resistor novo ou fazer um upgrade no hardware. Porque, enfim, hardware é aquela coisa que você chuta, né? A gente sempre aprendeu isso desde os primórdios da computação. Mas, ao mesmo tempo, o hardware tem um software que está embarcado nele. Esse software pode, tem que ser atualizado. Porque se você vai achar alguma falha de segurança, em algum momento ela vai aparecer. Então, você tem que saber como atualizar aquilo de tempo em tempo. E tente garantir segurança e privacidade. Por quê? Alguma dica? Por que tem que ter segurança e privacidade? Imagina que eu tenho um hardware que, de repente, está medindo toda a tua biometria. Alguém gostaria de ter esse dado compartilhado com outras pessoas? Então, é legal, né? Então, assim, essa é a parte mais fundamental, porque a gente está coletando o dado do usuário. Quando a gente fala de IoT. E se ele vai ficar melhor com o tempo, ele vai ficar melhor com o tempo se ele tiver atualização automática. Então, sem muita interferência do usuário. Quando eu falo de configuração e ótima experiência, a gente não quer isso, né? Provavelmente muitos de vocês não viveram essa... Quem já viveu isso aqui? Quem tem saudade disso aqui? Alguém vai botar a mão ou não, né? Pois é. A gente não quer criar um device que a gente precisa que o usuário fique o tempo todo cuidando daquela coisa. Ele não é um filho, né? É um hardware. E pensando no lado do hardware, de todos esses pontos que eu coloquei aqui, o Google tem uma iniciativa, que não é essa, tá? Pelo amor de Deus. Mas que chama Brilo também. Quando você pergunta para o Brilo no Google, ele responde com isso aqui. Mas não é detergente para lavar louça, tá? Juro para vocês. O Brilo, o que ele faz? Ele é basicamente um sistema operacional baseado em Android, tá? E que ele vai resolver todos aqueles seis pontos. Por quê? Ele roda um sistema que vai ter o mesmo esquema de atualização do Android. Então, se atualiza a versão do sistema operacional, automaticamente ele vai atualizar nos devices. E você pode subir o seu app. Na verdade, porque vai ser só o seu app no seu próprio device, né? Mas você pode subir versões e ir atualizando de tempo em tempo esse hardware. O software que está rodando esse hardware. Obviamente, você não tem como colocar nenhum resistor novo, mas do ponto de vista de software, de falha de segurança, ele vai conseguir fazer isso. E uma coisa interessante deles, hoje não está 100% aberto o Brilo, mas você pode pedir acesso, tá? Então, eles passam por um processo de aprovação e eles te dão a documentação. Então, se do hardware a gente tem aqueles seis pontos, do lado do software que vai consumir esse hardware, também a gente vai ter, tá? Então, qual que é a primeira coisa que a gente precisa pensar quando a gente está fazendo alguma coisa de OT? Pensar uma forma de descobrir o hardware dentro da rede. No caso das lâmpadas da Philips, ela tem uma URL que você acessa e cada request que você fizer para ela, ela lista o endereço dos IPs da rede local que tem um dispositivo ROO na tua rede. E como é que ele faz isso? O hardware da Philips, ele acessa o site, o sistema da Philips na nuvem, passa o endereço da rede do IP válido do usuário, mais o endereço do IP local. Então, se vier uma outra conexão vindo do mesmo IP, ele fala, olha, ele tem essa placa aqui. Aí, tipo, essa é a parte de descoberta. A parte de controle, aí você tem que apertar um botão no roteador da Philips, aí ele faz um esquema de autenticação e ele te dá permissão se aquele botão for apertado. Uma outra coisa importante que você tem que ter é a autenticação propriedade, que tem a ver com aquela questão dos dados, de você proteger os dados do usuário. Então, significa que se eu configurar esse hardware aqui com a minha conta, você não pode configurar com a tua. A não ser que o hardware fosse pensado para isso, tá? Significa que se eu tentar colocar um outro usuário aqui, eu tenho que apagar o usuário anterior e todos os dados do usuário anterior. Então, não vai adiantar você levar para casa não, tá, galera? Já estou avisando. Tem que ter o modo de configuração, que é aquilo do Wi-Fi que eu tinha comentado. Então, ela tem que ter um esquema que ela abre um Wi-Fi de configuração, caso ela não consiga conectar no Wi-Fi que estiver configurado atualmente. Ela tem que ter comandos em real time, do cliente para o device, e ela tem que manter o estado do device na nuvem. Isso por quê? Porque vai responder o último ponto, o modo offline. Esse comandos em real time significa que se eu estou em casa e mandou o comando de ligar a luz, ela não tem que esperar meia hora para ligar a luz, ela tem que ligar a luz naquele exato momento. Ela tem que ser real time no sentido de ter o controle e ter a demanda totalmente em tempo real. Tipo, deu o comando, foi executado. E o modo offline, por que ele é necessário? Não só porque a gente está no Brasil, mas nem sempre a internet vai estar conectando o tempo todo. Pode acontecer alguma coisa e ela caiu. E tipo, porque você está sem internet, você não vai conseguir ligar a lâmpada de casa. Aí é meio que aquela troca besta de que você troca o interruptor, aí tipo, o interruptor não funciona mais, aí o aparelho não funciona mais, tipo, o que eu faço? Do ponto de vista do software, o Google criou um outro processo também que chama o Weave. Então ele vai integrar com o Bril, o Bril já entrega o Weave nativamente, mas você pode fazer aplicativos, seja no Raspberry Pi, seja, se não me engano, eles não liberaram ainda para dispositivos com poder de processamento menor, mas a ideia é que ele seja o protocolo que vai gerenciar toda essa comunicação entre os dispositivos. O legal do protocolo é que, num único aplicativo, você pode configurar todos os devices da sua casa, independente de quais sejam, isso ele vai padronizar para você. Significa que, com o único aplicativo, eu não preciso instalar nenhum outro, eu posso acionar, ligar, desligar ou controlar qualquer outro dispositivo que tenha o mesmo protocolo. Pensando nisso, o que a gente tem hoje da questão do IoT? Eu acho que o IoT, ele não é só o hardware em si, ele é um serviço. Significa que, eu não quero criar um dispositivo hoje que vai ser um botão acionado, porque o usuário precisava que aquele botão fosse acionado, que ele usava o aplicativo para fazer isso, mas que dentro de um ecossistema de dispositivos, ele comece a me oferecer serviços adicionais. Por exemplo, não é à toa que o Google, quando ele lançou o Google Home, que é esse aqui, ele falou que ele fez uma parceria já com todos esses serviços. Então, o que a gente tem aqui? Transporte, então Uber é 99, e é legal que o 99 estava lá, né? A gente tem serviços de entrega de comida, vários inclusive, reservas de locais, comunicação, compra de ingressos e tickets. Esse aqui, o Lu, é vídeo, né? Tuninha, é áudio, entretenimento, por aí vai. Quer dizer, o Google está criando um assistente pessoal, mas basicamente ele está fazendo só a ponte, né? Tipo, ok, como que a gente vai fazer parte dessa revolução de fato? É criando parte do serviço. Então, ele te entrega um hardware aqui, quando você dá o comando, ele integra isso para você, você vai fazer basicamente o serviço. Então, aí que entra a questão dos assistentes. Então, eu vejo, do meu ponto de vista pessoal, que muito do que a gente está fazendo hoje é criar serviços para esses assistentes. Então, o Amazon Echo foi o primeiro que apareceu, tá? O Messenger é o segundo bot, mas ele está mais vinculado com o sistema de mensagem do que, de fato, com o hardware. Mas vai saber, né? Que o Facebook resolve implementar um hardware como assistente pessoal. E o Google Assistant, que é o que veio agora, que vai integrar não só com o celular, mas também com os devices. Então, beleza. A gente quer criar um hardware hoje que vai ter não só essa questão da conectividade local, mas estar conectado com a nuvem. Eu, particularmente, eu mexia muito com o Arduino, tá? E esse hardware especificamente, o SP8266, ele tem me surpreendido muito. Por quê? Porque ele já consegue fazer uma conectividade da rede que o Arduino não precisa. Que o Arduino não tem, tá? Esse hardware, só para vocês terem uma ideia, acho que eu tenho na mochila, depois eu mostro para vocês. Ele é mais ou menos desse tamanho. Isso, essa versão aqui, tá? Mas ele é muito menor do que isso. Ele já oferece algumas conectividades que, para quem quer desenvolver hardware ou alguma coisa conectada à internet, ele vai resolver facilmente, tá? Então, não só a questão de acionamento de portas digitais, mas também comunicação com outros dispositivos. Eu vou falar agora para vocês do que que rola com o Amazon Echo hoje, tá? Pensando na linha dos assistentes pessoais e o que eu acho que o Google também vai incorporar do ponto de vista de como integrar esses hardwares com a internet. O legal do Amazon Echo é que ele tem uma API própria, então vocês conseguem desenvolver não só o software que vai interagir com esse hardware, mas também, por exemplo, criar o seu próprio Echo, tá? Com esse Alexa Voice Service. E ele roda no Raspberry Pi, inclusive. Do que a gente tem aqui, o que que acontece? Toda vez que eu ativo o device, o Amazon Echo, ele tem o que eles chamam de Custom Skills. Então, você pode instalar Skills no seu dispositivo. Esses Skills, o que que eles fazem? Você pode, por exemplo, criar um serviço de entrega de pizza, por exemplo. E aí, toda vez que você acionar esse serviço, a Amazon já fornece o teu CEP. Então, os teus dados, ela te passa o usuário e os dados do usuário para esse consumidor, depois que ele instalou o aplicativo e autorizou. E, em cima disso, ele consegue funcionar como se fosse uma URA de telefone, tá? Então, você pode criar uma espécie de estrutura de atendimento e que, ah, eu quero pedir pizza. Ah, ok, qual o sabor? Ah, tal, mussarela portuguesa. Ah, ok, você quer borda rechada ou borda normal? Borda normal. E aí, você pode fazer esse esqueminha de construção de atendimento de URA. Além disso, você tem o Home Skills. O Smart Home Skills, basicamente, é criar uma Philips Hue sua, tá? Só que ele vai, mais pra frente eu explico como é que funciona o processo dele. E Flash Brief Skills é quando você quer criar alguma coisa de notícias. Então, quem fizer algum blog ou algum site relacionado a notícias, pode implementar esse Flash Brief Skills. E o device, basicamente, ele fala com você e lê o que for descrito. E o que é legal, do ponto de vista de quem está mexendo com o movimento maker e afins, é que tem como você criar um dispositivo fake, como se fosse um dispositivo resistente, que é o IMO. Que tem um modo de tomada que você pode acionar e dimerizar ele, que tem alguns botões, e que o pessoal usa normalmente para automatizar a residência, tá? Então, teve um carinho que descobriu como falsear um dispositivo IMO. Agora, o que é legal, além disso aqui, é ter como conseguir integrar com a internet, né? Então, do ponto de vista de banco de dados, o Firebase foi lançado há muito tempo atrás, por uma empresa com o mesmo nome, e aí o Google acabou comprando ela, e transformou ele no que era um banco de dados em real-time, numa série de outros serviços, tá? Mas eu vou me ater só à questão do banco de dados em real-time aqui, porque para IOT é o que mais importa agora, tá? Mas tem várias outras coisas, tipo, você pode criar alguma coisa com notificação do usuário. O que é legal dele é que, primeiro, sendo real-time, se eu der um comando, se eu subir alguma coisa para o banco de dados, todos os dispositivos, interfaces, aplicativos que estiverem ouvindo isso, ele vai sincronizar ao mesmo tempo, tá? Só para vocês terem uma ideia, isso aqui são dois navegadores abertos, um está mudando o status de um dado lá do Firebase, e o outro está reproduzindo. Tipo, é basicamente, o delay de transmissão disso é muito baixo. Do lado do Amazon Echo, o que a gente tem hoje? Isso aqui é o Custom Skill, tá? Então, quando eu der um comando, por exemplo, vou tentar aqui, vamos ver se vai funcionar, né? Demo ao vivo, foda. Alexa? Alexa? Ask Leão, my heart beat. Sorry, I didn't understand the question I heard. Eita, oi casa, vamos lá, de novo. Alexa? Ask Leão, my heart beat. Tá pensando, hein? I could not find your heart frequency. Make sure you are near the sensor. Deve estar morto, né? Vamos ver lá. Eu não consegui achar a sua frequência cardíaca. Toda vez que eu dou um comando para ela no meu aplicativo, ela vai lá na nuvem, bate para ver se Leão é o aplicativo existente e validado, instalado no meu dispositivo, aciona o serviço web, que é onde o meu aplicativo está respondendo isso, o meu aplicativo consulta o dado do Firebase, e automaticamente, ele fala para a Alexa responder qual é o meu batimento cardíaco. Esse aqui está no Firebase, então vamos tentar de novo. Alexa? Ask Leão, my heart beat. I could not find your heart frequency. Não encontrei a sua frequência cardíaca. Vou botar aqui, tá? É um porrarzinho, então toda vez que eu estou próximo dele, eu estou atualizando o Firebase, e eu tenho o navegador web aqui que está mostrando o mesmo dado. Autoricamente, se eu estiver mais próximo dele. Você fica que se eu pular aqui, vai para 150. Enfim, não sei porque o teste ainda não funcionou. Mas vamos voltar e tem algumas outras coisas aqui para mostrar para vocês. Então, pensando nessa questão do funcionamento do Echo, o que você precisa basicamente é um servidor web com SSL. Esse caso de ver a frequência cardíaca, ele está rodando no Heroku, em Node. E a Alexa comunica com esse serviço Node usando o XML. Então, vai na mesma linha do web service. O que é legal dele aqui, é que ele não só responde o dado em voz, mas ele também pode responder com uma representação gráfica do aplicativo do Echo. Então, ele sincroniza com os dois casos. Então, eu já mostrei para vocês o esquema do batimento cardíaco. Embora, a gente pode tentar de novo, né? Eu acho que ele é o meu heartbeat. Desculpa, eu não consigo encontrar a resposta para a pergunta. Eita. É, teste ao vivo. Outra coisa legal que funciona nele é o caso do imu fake, né? Por que eu estou mostrando esse exemplo? Porque é um jeito simples de você criar um aplicativo no próprio Raspberry Pi, rodando em Python, que vai transformar o Rasp num dispositivo, por exemplo, para ligar qualquer outro device que não tenha nenhuma automatização de IoT. Então, significa que se eu quiser ligar o ar-condicionado, eu gravo o código de liga e desliga do infravermelho do ar-condicionado, programo isso no Raspberry Pi, e toda vez que eu der o comando dela para ligar e desligar o ar-condicionado, ela manda o infravermelho. O mais legal dessa lógica de pensar isso aqui, é que não vai ter nenhum dispositivo que você não possa controlar. Então, se é um ar-condicionado, você pode mandar infravermelho, se é a TV, pode mandar infravermelho. Se é um aquecedor, você pode ligar e desligar o relé ou o disjutor. Mas, também tem um outro exemplo, que é esse o exemplo oficial deles, que é criar um serviço de automação, de fato, e que vai fazer o mesmo esquema da voz. Então, ele vai consultar um serviço na nuvem, o serviço na nuvem, ele pega e volta para o device local. Você tem um? Beleza. E, em cima disso, ele vai para a nuvem e depois volta. Quem quiser criar um dispositivo voltado para controle de voz, tem o Alexa Voice Service. Mas, isso aqui, depois eu passo para vocês direitinho como é que funciona. E, para quem quer desenvolver não só com o Alexa, mas também com o Google Home, o próprio Google já informou que, no lançamento do Google Home, que eles vão integrar com o FDs. Alguém já usou o FDs aqui? Algumas pessoas. Legal. Significa que eu posso criar coisas, hoje para o Alexa, atualmente, isso aqui já funciona. Então, se eu falar, Alexa, add a cupcake to my shopping list. Eu adoro a cupcake to your shopping list. Então, significa que, quando eu der um comando desse, por exemplo, ele vai lá no meu Firebase, em algum momento vai aparecer aqui, porque o FDs tem um delay. Então, ele não é sempre real-time. E aí, se eu colocar, Alexa, set 1 minuto timer. 1 minuto. Começando agora. Então, significa que, daqui a 1 minuto, o FDs vai ser acionado também. E ele vai dar um comando no Firebase, que ele vai ativar esse elemento aqui. Vocês viram que, no exato momento que eu liguei e desliguei o dispositivo, ele liga e desliga o dispositivo. Quer dizer que eu mudei o dado no Firebase. Ele ligou o dispositivo? Isso aqui não tem preço, do ponto de vista de desenvolvimento de hardware. Para finalizar, acho que o tempo já acabou também, acho que a gente está vivendo hoje uma era de coisas inteligentes. Então, a própria Amazon está criando um dispositivo dela de um botão que você pode usar para várias coisas. Esse é o primeiro brinquedo IoT. Ele não é novo. Na verdade, ele é de 2010, mais ou menos. Se você tiver dois dispositivos desse e mexer em um, o outro mexe e fica na mesma posição, você consegue falar. Olha, deu 1 minuto. Vamos ver se esse... Alexa, stop. Você vê o que aconteceu aqui. O alarme ativou, foi para o Fisist & Death, o Fisist & Death pegou aí, mandou o dado para o... fez uma chamada no Firebase, mudando o estado. Firebase veio e acionou aqui. Alexa, turn the siren off. Processando. Vamos ver o que vai acontecer. O que vai acontecer? Alexa, Vamos ver se ela vai descobrir daqui a pouco. Então, a gente já tem o brinquedo inteligente, a gente já tem a cama inteligente, a gente já tem o bebê inteligente. Então, você sabe se o bebê fez alguma coisa enquanto ele estava dormindo. E o legal é que as coisas estão integrando, então você pode pegar a roupa e integrar com não só a câmera, mas também com a climatização da casa. A gente já tem a máquina de expresso inteligente. E a gente já tem o forninho inteligente. Esse forninho foi a coisa mais legal que eu vi, porque, de fato, você tem uma câmera dentro dele e você consegue ver o que está acontecendo. Mas me lembra muito a Giovanna inteligente. Vamos ver se vai funcionar agora. Alexa, turn siren off. Ah, funcionou. O legal disso aqui é que quando eu dou o comando off e o Raspberry Pi está local, ele manda o comando imediatamente. Então, ele não tem um delay de ir lá no IFDsAndEth e na hora que o IFDsAndEth rodar o processamento dele, ele ativar de novo. Então, de novo, quem quiser ver todos os códigos disso, como é que está funcionando, quiser baixar e testar, está no GitHub. E, aproveitando que vocês estão aqui, eu queria fazer um convite para vocês para testarem alguns dos nanos e guris da Udash. Então, esse cupom aqui, OTW, vai dar 25% dos cursos. Presqueção até domingo agora. E acho que é isso. Eu queria agradecer de novo vocês estarem aqui. Estou à disposição. Vou ficar aqui durante um tempo no evento e quem quiser bater o papo, falar sobre o que está pensando em fazer de OT, pode contar comigo e posso ajudar vocês. De novo, obrigado e até a próxima. Obrigado.